Gente, a Andrea disse que mamãe tava com uma energia tão pesada, hoje pro lado dela que até a taça quebrou. Porque ontem o Lucas levou a Andrea pra fazer um quadro, né? E não chamou a mamãe. E você sabe que mamãe é gente boa, é gente boa, mas é invejosinha que é a porra quando não botaram nas coisas, porque ela quer tá em tudo. Na verdade ela não se importa de outra pessoa, ela quer tá junto o tempo todo. Entendeu? Ele disse que uma energia pesada disso, mas pro lado é a Andrea, a Andrea que botei a taça. Vou questionar a velha, peraí. A senhora ficou com raiva da Andrea, foi? Ficou, o que ela me contou. Foi não. Foi. Botar nervosa. Nervosa por quê? Botar nervosa, cascudada. Nervosa por quê? Eu fui, eu saí daqui, comi um pedaço de peixe, O que é que tem a ver? Nem tomei água, nem tomei café, nem tomei remédio de dez horas. E tá viva? Nem botei remédio no olho, nem botei remédio no quarto, mas se que para. Olha, o que é que tem a ver com a Andrea? Porque ela não me disse pra onde ia. Querida, ela não é a sua filha. Ela não tem que dizer e passar todas as informações necessárias. Não, não, não. Tá sim. Vou mandar a minha sobrinha, minha filhada, eu não posso ficar com a raiva dela. Mamãe, a senhora não deu um oi a ela o dia todo. Ela disse que a pressão sobe. E a sua desce. Ela disse que até uma taça, um copo de vidro, quebrou na mão dela por causa da sua energia. Mas o quê? A sua energia pesada quebrou um copo de vidro na mão dela. Quebrou o copo... Não, não ria não, querida. Isso é um assunto sério. Quebrou, quebrou mesmo. Que arraia, foi. Hã? A sua energia. Você jogou energia nela, pesada. Jogou. Jogou. Quebrou. Porque ela abertou o final da minha vaga. Aí quebrou. Menina. Não, não pode não. Não, não pode não. Minha faixa é diferente. Minha faixa é diferente. Não, não, não pode não. Ó. Quero quebrada. Meu velhinho, meu velho. Tá o que, pai? Tô acabado. Tá nada, meu velhinho. Meu velhinho. Fica minha velhinha também. Minha velhinha. Meu velho. É. Foi a minha raiva. Passada, meu velho. Quebrou, não quebrei. Passada. Minha raiva. Quebrei o copo. Ó, ó. Quebrei o copo. A bicha já tava rachada. Fui lavar ainda agora. Acabou de apartar o resto. Não. Filhinha. A senhora tem que ter. A senhora, relaxe. Relaxe, relaxe. Disse que eu não fiz comida pro filho da senhora. Minha filha não faz a insonora. A senhora não disse não? Que eu não fiz comida pro seu filho? A senhora disse. Você não fez comida pro meu filho. Mas foi raiva isso, hein? Não, não tive raiva não. Mas as coisas tá se quebrando. As coisas tá se quebrando. As coisas tá se quebrando energia. De energia. Tem que ficar alegre. Não dá pra ficar... Bicuda, não. Tem que ficar alegre. Bicuda, não. Ela já acusou de roubo? Você acha? Essa pulseira que é igual a dela. Ela disse que... Eita. Quando que a senhora vai embora? Ó. Vamos confrontá-la. Você disse que ela roubou sua pulseira. Roubou o quê? Sua pulseira. Sim. Pode dizer, mamãe. Foi brincadeira. Porque ela tá me rindo da... É da mesma. E eu não vi ela com essa pulseira. Olha. Não fica isso, não. Olha. Não fica isso, não. Eu não sabia. De quê? Que ela tava com a pulseira? Você não tinha essa pulseira. Olha. E agora. E pode dizer que os outros roubou? Olha. Esse negócio é perdão. Olha. E o mundo tá vindo, viu? Olha. E o mundo tá vindo. A senhora tá bom. Deixar embora pra penedro. Sim. Já deu. O quê? Tá fazendo muita raiva aqui. Pode morrer da quem? A senhora vai morrer. A senhora vai morrer. Deus abençoe. Deus abençoe que a senhora já vai. Eita. Eu amo a senhora, mas não tô aguentando mais. Passada. Pronto. É. as três vai para o shopping com o Lucas hoje as três o shopping com o Lucas eita matou as três as três e eu não vou nada não só isso eu vou comer agora viu podem agora é você tá eu tava lindo ó botando a menina mandou você aí eu juro com a menina com a menina mandou comida com você que ela aí eita porra aí eita mas ela pregou os cabelos pegou ela pregou os cabelos aí nem dá porra porra o caralho meu irmão Oxi Oxi faz de um besouro tá aí eu sei lá um besouro no meu ouvido a mamãe tá irritada porque eu disse que você vai levar as três para o shopping hoje é diga ela que ela não vai ligar a senhora não vai para o shopping o nosso dia é para a igreja só toda segunda a igreja para o shopping hoje elas são casadas e elas são casadas são casadas mas ela é doida por homem pela peça é escuta essa é dessa que a filha se quer tirar aliança pra ficar com o amor olha a senhora que falou ali ela disse ela disse venci só hoje o Ramon vai embora ela disse não vai não não deixa ele não e começou a beijar ele Ela chega nos lugares Agora com a foto do Ramon Mostrando a todo mundo Olha que homem bonito Olha a senhora Fique falando isso Chegar em casa eu vou me separar Desse jeito Não, o Marlúcio sabe que você não é bicho Aquela outra aqui O amor é bonito Ela joga um no fogo Ela joga um no fogo Pode só segurar essa velha agora Para a senhora não ficar A senhora que fica de olho no segurança Fazendo pipoca para segurança Ele ainda se tivesse fácil Uma pipoca Ui Gente Já acabou que tem marido Calma se ela pediu Ai É da ela Olha Eu vou dizer o meu pai O meu pai sabe Sabe que você vai Toma Toma Dona Maria já se acasuna Muito obrigado Oi Não 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 Ah!